Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. A solução real positiva da equação, aí você tem aqui x² menos raiz de 2 vezes x, menos 12 igual a zero, é o número, aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você gosta do nosso canal, se você apoia este trabalho, clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, eu vou começar copiando de novo aqui essa equação do segundo grau. Prontinho! x² menos raiz de 2x menos 12 igual a zero. A questão é bem clara, ela pede a solução real positiva dessa equação. Muito bem, para responder a questão, vamos determinar o conjunto solução dessa equação do segundo grau. Vamos utilizar o procedimento padrão de determinar os coeficientes, calcular o valor do delta e determinar as raízes. Vamos lá! Vamos começar identificando o A, o B e o C. Normalmente, representamos pela letrinha A o valor do coeficiente de x². Como você não está vendo aqui o coeficiente, é porque ele é 1. Temos aqui 1x², então o A vale 1. Agora, o B é o coeficiente do x. No caso, o B vale menos raiz de 2. E o C é o termo independente de x. No caso, ele vale menos 12. Beleza, professor! Até aí eu consegui fazer. Ótimo! A gente pode começar a resolver assim. O próximo passo seria a gente determinar o valor do discriminante. Você lembra a fórmula? Professor, eu lembro sim! O delta é B² menos 4 vezes A vezes C, professor. Ótimo! Então, vamos determinar o valor do delta. Começamos com B². Qual é o valor do B? Professor, o B vale menos raiz de 2. Então, a gente vai escrever assim. Menos raiz de 2². O professor precisa dos parênteses, porque o valor do B é negativo. Exatamente! Vou repetir aqui esse menos 4. E a gente vai multiplicar pelo valor do A, que no caso é 1, e também pelo valor do C, que no caso é menos 12. Como ele é negativo, eu vou colocar aqui entre parênteses. Prontinho! Vamos continuar trabalhando para determinar o valor do delta. Quanto que é o quadrado de menos raiz de 2? Professor, eu não sei quanto que dá isso. É muito fácil. Observe aqui no cantinho. Para calcular o quadrado de um valor, basta multiplicar ele por ele mesmo. Então, teremos menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. Professor, então o resultado é mais 2. Dessa maneira, podemos escrever aqui apenas 2. O quadrado de menos raiz de 2, do jeito que está aqui, é 2. Agora, menos 4 vezes 1 é menos 4. E eu ainda vou ter que multiplicar por esse menos 12 aqui. Eu vou apenas repetir esse 2. A gente tem que realizar essa multiplicação. A prioridade é dela, né? A gente não pode fazer 2 menos 4. A gente tem que multiplicar primeiro. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. E 4 vezes 12 dá 48. Professor, então o delta vale 50, porque 48 mais 2 dá 50. Exatamente. Professor, quando eu encontrei delta igual a 50, eu pensei que eu tinha errado, professor. Por quê? Ora, professor, 50 não é um quadrado perfeito. De fato, 50 não é um quadrado perfeito. Mas nem sempre o delta tem que dar um quadrado perfeito, não. É mesmo, professor. Agora, eu estou lembrando que realmente, às vezes, o delta não é um quadrado perfeito, né? E mesmo assim, dá para a gente resolver, professor? Claro que dá. Vamos recordar a fórmula que nos permite calcular os possíveis valores para x. Para calcular os possíveis valores de x, a gente utiliza essa fórmula aqui. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2a. Eu sei, professor. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos, né? Exatamente. Vamos lá. Menos b, a gente pode pensar assim. É o oposto do b. Como o b vale menos raiz de 2, o oposto de menos raiz de 2 vale raiz de 2 apenas. Uma vez a gente vai fazer a conta com mais, outra vez a gente vai fazer a conta com menos. Professor, e a raiz quadrada do delta, professor? Será a raiz quadrada de 50, que eu não sei. Para simplificar esse radical, a gente pode pensar da seguinte maneira. O número 50 é a mesma coisa que 2 vezes 25. Concorda? É, professor. É verdade. Agora, 25 é o mesmo que 5 ao quadrado. Ah, professor, entendi o que você fez. Você fez a decomposição em fatores primos dos 50. Exatamente. Se você precisar, você pode usar o algoritmo. Mais 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. Agora, esse fator que está ao quadrado dentro da raiz quadrada, ele sai perdendo o expoente. Então, a raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que 5 vezes a raiz de 2. Entendi, professor. Você simplificou esse radical. Raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que 5 vezes a raiz quadrada de 2. Exatamente. E eu vou utilizar isso bem aqui. A raiz quadrada do delta é a raiz quadrada de 50. Porque o delta é 50. Então, isso é a mesma coisa que 5 vezes a raiz de 2. Eu vou escrever aqui. 5 raiz de 2. E no denominador, temos 2 vezes o valor do a. Como o a vale 1, 2 vezes 1 vale 2. Continuando, teremos duas raizes. Uma vez quando a gente fizer uma continha de mais, outra vez quando a gente fizer a continha de menos. Vamos fazer primeiro a continha de mais. Raiz de 2 mais 5 raiz de 2 dá 6 raiz de 2. E a gente vai dividir por 2, né, professor? Professor, exatamente. 6 raiz de 2 dividido por 2 dá 3 raiz de 2. Agora, raiz de 2 menos 5 raiz de 2 dá menos 4 raiz de 2. E a gente ainda deve dividir por 2. Menos 4 raiz de 2 dividido por 2 dá menos 2 raiz de 2. Agora, como a questão pede a solução real positiva dessa equação, ela é 3 raiz de 2, já que essa outra aqui é negativa. Portanto, o item correto é o item B de bola. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.